É de beautiful tonight No subbase Aí eu vou lá e procuro Eu acho um castelo Beleza Vou procurar outra sala Vou lá e procurar outra sala Aí eu acho um castelo de pistola Beleza Aí eu vou lá e procuro de novo Eu acho um castelo de faca Ah tá beleza Eu vou procurar outra sala Vê se eu acho outro mapa aí Aí eu beleza Vou lá e procuro Aí eu acho o que? Um castelo de bomba Aí eu Ah beleza Vou procurar outra sala Eu vou e acho um castelo de sniper Ô desgraça Só tem castelo Pensa pros caras quando vão escolher lá mano Bota lá P.D. Aí bota Escolher mapa Mano é só castelo Só castelo Homem desgraça do céu Vamos jogar Eita picha Nem tá mirado Pichilinga Mano Vamos jogar outros mapas Sério mesmo Na moral Vamos jogar outro mapa Vamos abrir um hashtag Hashtag Stroiter Incentiva jogar viúva Sai do castelo Vamos mano Na moral Porque o negócio tá osso cara Só vai pra galera Pro PH Pro 9A Os caras tão adivinhando Que eu tô gravando Esses caras são macumbeiros Não tem como Tô aqui na mod review E vamos jogar hoje Da W Mirosita Tá ligado? Mano É como eu expliquei Essa historinha do começo É verdade Mano Eu tentei achar um P.D. Pra jogar normal Tá ligado? Mas mano Não tem como Só tem castelo Só tem castelo E vamos lá jogar Rapaziada Eu quero avisar Que mano Eu não vou meter QS Nessa gameplay Porque eu não tô bom Tá ligado? Não tô bom de QS Enfim Não vou ficar dando QS Toda hora Vou dar aquela mirada básica Tá ligado? Mano Vamos segurar A galera sabe que No castelo Eu só consigo segurar Ah mano Mano Quem assiste meus vídeos de castelo Eu gosto muito da arma Ah é minha praia Tá ligado? Já tem um moleque ali Metendo bala A gente vai grossar a voz aqui Pra dar aquela narrada Mas o moleque ali Já dá aula aí E lá vem o strut Ele já puxa aqui O moleque ali Passa o capa Ele dá com o boneco Chapão de Bruxa E maco mesmo Lá vem ele já Olha aqui Mano O time leva tudo E mais um Round Para a equipe de G Calma aí Mano Aqui o bagulho É ao vivo Tem erro também E vamos lá de novo Olha Vamos dar uma rucheta Mano Sempre tá ruxando o negumim aqui Ruxando o negumim aqui Toma na besta do peixe Eu quero ver onde é que tá o fluxo O fluxo parece que tá na B Moleque tomou uma bala Que ai meu Deus do céu Doeu Tem um moleque aqui Um pão Moleque passou Hein? Moleque passou por nós mano Como que pode um trebetec Desse? O moleque passou mano O moleque fez O moleque desceu aqui mano Desceu Eu tava ali atirando Ele fez Oi estroite E pulou na minha mira Mano Ai você Ai você apela irmão Ai você apela Boa time Boa time Isso ai time Vamos Mano Vamos matar A gente tá matando mais que é bola Baixita Tá matando mais que é bola mano É base do que Você nunca mais esqueci mano Base no Não Mano eu esqueci meu bordão Como é o negócio É time da base Time do base Pra você nunca mais esquecer mano Volta sempre que ela quer que nem mercadinha É isso que eu lembrei Vamos pra Eita desgraça Essa da gota serena Molesta desgraça Dos costa ouca Desgraça com essa bait Do capeta O moleque me varou ali mano Pô então fazer o que cara Fazer o que É bait né filho É arma Do diabo louco Rapaziada Vou cortar aí daqui a pouco Que eu volto Fechou Epa Efeito sonoro Vamos lá votando Votando moleque Ih Complicou Oito cara contra cinco Aí você complica Aí você complica Nego vai ruxar aqui já Desesperado Eita nego tá E os cara tão Tô seguro Vai ruxar aqui Que eu tô ligado Vamos descer Agora aqui vai ruxar Eu tenho certeza Eu não vou dar cara aqui Porque vai ter nego de barra Tem cara nego Vem não irmão Vem não irmão Cai essa Essa Ih passou Olha o nego Ah mano Beleza Mais um kill aí pra nós Muito obrigado Pra você ali pelo kill E volta e sempre Aquilo que tem Mercadinho Irmão Mercadinho Matou o nego Meio aqui Lasqueira Da desgraça Mano Eu errei esse tiro Quem eu atiro mano Aparece mano Beleza Valeu Obrigado pelo que Volta sempre parceirinho Quer que nem mercadinho Volta sempre Cadê Já joga o spray aqui Já dá o reload na WM E vamos lá Eita mano Tem negócio Tem não O HQ tá vivo O moleque Tá barretto do capiroto Tá vivo Já matamos ele Toma essa bala aí moleque Muito obrigado pelo que Volta e sempre A gente já vai pra B aqui Dá uma segurada Já vamos pra trás Dos capim Fica atrás dos capim Fica atrás dos capim Cadê Cadê Os caras Mano Os caras tão Rapaziada A galera fala assim Que Mano Eu não respondo o chat Quando eu tô gravando Cara É que eu fico concentrado Mano Eu já sou ruim Aí eu ainda tenho que fazer Vídeo falando Tá ligado Tentando Pra não ficar parado Aí ó Eu vou falar Vou jogar E moleque Se eu for responder Não dá Ou eu falo Ou eu jogo Ou eu respondo Tá ligado Tem como não Eu não sou o bichão Não Tá ligado Eu não sou o bichão Não Então vamos pra aqui O moleque tá rindo Aqui Cada desgraçado Se dá gota serena Ó Aqui eu vou Perfeitar de que Se o moleque Eu vou errar Tu vai ver Escuta Eita O moleque tá Tininha ali Levantando todo mundo É rapaz Ah mano Não vão deixar pra mim não Vão deixar pra mim não Vocês vão Pera aí Vocês vão deixar aqui pra mim não Fala isso aí na minha cara Salvaram três caras O moleque não vai deixar aqui pra mim não Vamos on the ground here Cadê mano Quem foi o que falou O the ground here aí Vamos subir Vamos subir Turma Só tem um cara mesmo Ah vou Onde é que tá Ih Mataram o moleque na faca Ih Esse cara fica puto Quando mata na faca Irmão Ó Mateu X Destrói É você Te acompanhando Desde os 10k O moleque Putou desde com S Apesar do erro De ortografia Mano Muito obrigado É noite tá ligado Mano Eu tô com medo de passar Eu fiquei com o trauma Daquela barra aqui lá Velha Do cap chap Louca Da meca trem Mas eu vou Eu vou que eu sou brasileiro Eu não desisto nunca Avante Não mano Calma Beleza Já pegamos mais um parceirinho Muito obrigado por esse Pivot Vamos Já avisa Calma Pula aí chapuleta Pula aí chapuleta Pula chapuleta Na minha mira Pra eu meter ali bala E moleca onde Good job Thank you Obrigado filho Mano Que SCA Só que não Só que nunca Tá ligado Cara Eu não tô gostando Eu não tô gostando Porque não tá aquele Black tech Tá ligado Tá um negócio parado Mano Vamos Tm Os caras Ó Eu vou fazer assim Eu vou parar Vocês ruxam tudo lá Fechou Porra Me meteram uma bala ali Eu vou passar Vou tomar uma bala Vou não Olha Tomei não Foi a macumba Que não deixou Tomar bala Ih já Tá um moleque ali Mirado Cagou Tô saindo Não dá desgraça Louca Pula lá No Beleza Pulou não Então tá Ok Os caras não ruxam Os caras não ruxam em mim Tem nego aqui Ih Tem nego aqui Nego vai entrar aqui Mata Tô escutando um nego De R93 aqui dentro Mata ele aí Beleza Meu parceiro Muito obrigado Ih Lascou 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 Binheta O moleque tá comigo Como é o nome dele Não sei o que é o moleque Tá comigo Mano Eu e tudo e eu Vem monstro Pode vir De onde vem a gente mete bala Irmão Vamos Sigo Esse cara já me cabotaram Aí Estrotear atrás Ih Alá Mano Tô escutando Passos Vai dar medo Da outra Desgramado Mano Meu Deus Eu entrei Na mira do moleque Pra ele me matar Tchau Pode me matar E morre Desgraça Da gota serena Isso é um filho Das costas Oca Mano Calma Rapaziada Desculpa Foi um momento De fraqueza Um moleque passou Até uma conta Ali Se eu não me engano É uma conta Quem quiser pegar Mano Uma conta E já tem uma conta Eu sou o EBR E já foi Apelou pra faca Beleza Mano Não vem Vem agachadinho Pra passar no buraco Agachada Vai tomar bala No buraco Vai Nego Matou meio Vem meio Vem meio Irmão Vem Vem meio Não Vem meio Só pelo portão Não vem pra cima Não Ih Matou Matou por aqui Tem nego Nego Tabasse Ih 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 Vai pular Não Ih 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 Vai pular Não Irmão Não vai pular Não Eu te pego No pulo Irmão Eu te pego No pulo Tu vai Pensa que vai Mano Eu tô Eu tô Dando Meus que é Tá muito Zoado Cara Meus que é Tá muito Zoado Sobrou só O X Vigor XXX Tá Vamos Eu gostei De o moleque Estrói Ah pangu Faltou O P Faltou o P E se você Botasse o P Ficou de massa Papangu Mas faltou O P Cadê o moleque Isso foi Isso foi intenção Dar o que é Só que a bala Não saiu Por quê? Ai que Eu se Mano Eu se Mano Quando eu Quando eu passei aqui Que abaixei a cabeça Eu acho que eu abaixei a cabeça Até na facecam Eu senti a bala Tira assim Ai Mano Você é louco Cara Ainda bem que o cara não me matou O leque Time Vamos deixar de necker track E vamos ganhar Na moral Vamos ganhar Time Ó Puxa aí Puxa aí que eu tô Dado na mão em Rosita Sim rapaziada Eu nem falei Mano Essa arma aqui Você pode conseguir Ela na caixa Do dia dos namorados Cara No mercado negro aí De ZP Essa caixa é sazonal Cara Então se você quiser Conseguir essa arma Vai lá e tenta logo Mas só uma dica aqui Mano Ela é a mesma coisa Que a WM normal Então vai no mercado negro De ZP E roda aí na WM Ruxa e ganha ela É muito mais Vale muito mais a pena Agora mano Eu vou pra aqui Vou pro back É treco E Tirei 80 Tirei 80 Tá só a bosta Tá só a bosta E correu E correu Mataram Eita mano Agora vai dar lasqueira Pra gente Mata não mano Morre Vem costa aqui É que eu tô ligado Vem costa não Vamo pra A Vamo pra A Sem medo de ser feliz Manda aqui Os conectados Ante de mim mano Beleza Pega uma aqui Beleza Moleque Tava de R93 Ele é muito mais rápido Que eu Desculpa time Desculpa Eu me esticulpado Agora mano Eu perrei os QS Desculpa time Que vacilo Estroiter Mano Tu não presta Estroiter É um desgramado Bora Moleque Mano Não se abala Diante dos obstáculos Não se abala Diante dos obstáculos Porque Um sniper Sempre irá Irá lhe ajudar E avante Ah passou o moleque ali Que eu tô ligado Ele já vai vir aqui Já vai vir aqui Eita Penga Eu vou sair daqui Ele deu um tiro ali Que até a A parede arrancou O chão Tu é doido Irmão Já pegou de faca ali O EBR Nenego B Eu vou esperar aqui Nenego botando a cara De vacazinho Vai tomando A gente vai eliminando Um por um Se não Não vier Nego Costa E me matar Que eu acho que deve ter O Nego aqui Quase dentro da A Beleza Pegamos um Muito obrigado pelo que Volte sempre Parceria Aqui é que nem mercadinho Caraca O moleque tomou uma bala Que o chapéu rodou Chapéu rodou Irmão Eu tô sem kit Cadê a bomba Cadê a bomba Vem na faca Não desgraça Vem na faca Ceboso Toma na faca Também Ceboso Aqui tem fone Ceboso Oxi Vem na faca HQ Vem Papangu Toma aí Aqui ó Acho que é pouco Que nem mais saber Da C4 E só De matar ele na faca Vem na faca Não irmão Saiu o kick O meu tem faca Saiu o kick O meu tem faca Vé Ixi Eu ia puxar a granada Eu me lembrei aqui Olha parceiro Muito obrigado Por esse que Volta e sempre Aqui é que nem Mercadinho Irmão Ih 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 Sai daqui Estrói Tu já errou QS Aquele moleque Vai tomar Estrói Volta Toma parceiro Muito obrigado Por esse que Volta e sempre Aqui é que nem Mercadinho Você paga E nunca mais Volta Ô Nada Nada Esquece Como é Tá onde Ô desgraça Tu tava atirando Tu tava atirando Na parede A parede A parede não te mata Não Ô Diabo Ai Mano Eu nem atirei Depois da bala Que esse moleque Deu Eu nem atirei Cara Salvo Mateus X Mano É nóis Ele tá pedindo Ali no chato Cara Mano O cara Deu uma bala Que eu nem Moleque Moleque voou Ali Parecia um pangolé Irmão Parecia um pangolé Rapaziada Agora Agora Vai Ô Ô Vai Ô Vai Irmão Tá ligado Último round E mano Se tu gostou Vai deixar aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar Porque ele tá ligado Que fortalece Né mano Tu deixa teu like aí Mano Fortalece Pd Aí a galera gosta Então deixa teu like Pra representar E mano Vamos fazer um contrato Um contrato Ó Vamos fazer um trato Manda esse vídeo Pra um amigo teu Faz assim ó Mano Olha esse noob jogando Esse moleque É o cara mais noob Do crossfire Manda lá pra ele Mano Eu garanto que ele vai assistir Ele tá Mano Na moral Manda lá pra ele Por favor Ó Se você não curtiu Minha página no facebook Curta aí Tá na descrição Minha página no facebook Cara É meu segundo canal Tá ligado Leva meu segundo coração Ó Meus Alguma coisa no corpo Que tem dois Mano E cara É muito importante Você curtir Mas eu não acho Que a gente vai ganhar Mano Aqui o cara Grava e faz efeito Ao mesmo tempo Isso Trava não Fela da mãe Ping bosta Eu fiz alguma coisa Travou Na hora que eu fui Dar o que Esse moleque Me atrapalhou No segundo Consequentemente Mas rapaziada Deixa teu like Teu favorito Que agora é o último round Agora eu fiquei Puto Fiquei puto Fiquei puto Último round Último round Tô até falando errado Último round Ponto final Eu vou segurar essa briga Que não entra na besta Nem pode vir de canhão Da desgraça que for Capeste da ebola Que eu mato Mato você Tiro no canco Você vai ver Deixa vir Mano Tô puto agora Ó Já deixa teu like Curta minha página Rapaziada O bagulho Que eu tava falando Na página Curta aí Na moral Curta minha página Porque cara É importante pra poxa Na moral mesmo Eu tirei Mano Tirei 80 Parceiro Me tira Da que eu voltei Desgraçinha Se eu voltei Me bosta Tô puto Hashtag Estrói Tê puto Irmão Tô puto Cara Como que a gente Não ganhou isso ainda Cara Tem como não Cara Vou segurar Esse B De novo Quero nem saber Tá ligado Quero nem saber Olha Boa O time já começou Matando Você é louco Cachorreira Boa Beleza Ah matei o garotinho Que tava me matando Toma aí No vídeo Eu dei 80 Tei 80 Desse moleque Meu parceiro Desculpa aí Muito obrigado Por esse vídeo Volte sempre Você é freguês Você é freguês Irmão Já pulou um A Pulou um A Que eu tô ligado Pulou Eu vou em busca Pulou Eu vou em busca E vou pegar pela janela Pulou Eu vou em busca Pulou Eu vou em busca Não mano Acabou a bala Lascou Mistroid Falca agora Sai 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 do bomba em vivo Sai do bomba em vivo Pega o M700 pra zoar Pega Pega Tem outra aqui Tem outra aqui Mata Mata Defuso Defuso Boa boy É isso rapaziada Falou Fui Valeu Tchau 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 Tchau